Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? E olha só o que eu comprei galera Um Xtender galera Mas pra que isso Dorize? Esse aqui vai converter o seu cabo de rede Em HDMI galera Mano, muito da hora Por isso que eu coloquei uma TV aqui atrás Pra mostrar pra vocês como funciona, tá? Primeiramente já vamos abrir O produto aqui e lembrando também Que o produto está aqui na descrição Caso queira comprar Eu recomendo galera, beleza? Vamos abrir ele aqui Como vocês podem ver aqui HDTV Xtender Suporta até 60 metros De cabo de rede Cat 5 e Cat 6 Aqui como vocês podem ver ele Show de bola E você pode transmitir A tela do seu computador Notebook Videogame para sua TV Ou seu projetor Olha só que bacana Vamos abrir ele aqui Olha só que bonito galera Mano do céu Então vamos tirar o primeiro aqui Esse aqui é o Xtender, né? Deixa eu tirar aqui do pacotinho Ó, esse aqui que vai receber O sinal do computador, né? Que vai transmitir por cabo de rede Como vocês podem ver Ó, HDMI Xtender 60 metros O Sender Ó, tem a entrada de 5 volts, né? Vai fonte de alimentação E HDMI IN E aqui tem Uma luz de indicação, né? E também Aqui do outro lado tem Pra você colocar o cabo de rede E se precisar dar um reset Você pode segurar Este botão aqui Beleza? Vamos colocar aqui no cantinho Vamos pegar o outro Receiver aqui E olha só galera Esse aqui é o Receiver, né? Que vai receber o sinal Do Sender Olha só que bacana Também 60 metros Aqui você coloca o cabo de alimentação Luz indicadora, né? Que tá ligado HDMI ALT, né? E cabo de LAN E o reset Muito bacana, né pessoal? Vamos deixar aqui no cantinho E aqui embaixo Tem As duas fontes, né galera? Beleza? Vamos tirar do pacotinho E show de bola galera Não tem muito segredo não Então família Eu vou ensinar aqui pra vocês Como transmitir O vídeo aqui do meu computador Para a TV Via cabo de rede galera E aqui galera Tem umas especificações Do produto Que você precisa saber Funciona No máximo Até Full HD, né? A 24 A 50 A 60 frames Distância de transmissão Do cabo de rede, né? É até 60 metros Mas que isso Não funciona Não testei, tá? Pode ser que sim Pode ser que não Aí pra você utilizar Um cabo de 60 metros Você precisa Um cabo de rede CAT6, tá? Suporte HDMI 1.3 E 1.4 Que é a fonte de alimentação Aqui do produto É bivolt galera Tanto 110 E tanto 220 Então Você não precisa Se preocupar aí Beleza? Vamos lá para o vídeo Que eu irei ensinar O passo a passo Como funciona Este produto maravilhoso Vamos lá Beleza família Vamos pegar O sender, né? E vamos Plugar aqui Na tomada, né? Conectei família Como vocês podem ver Tem a luz De LED ali, né? E vamos colocar O cabo HDMI Aqui da placa de vídeo Aqui No extensor, né? Vamos colocar aqui Eu vou tirar Aqui do meu monitor Pera aí E vamos colocar ele aqui Beleza? Coloquei ele aqui Agora vamos colocar O cabo de rede, né? Olha aí a família Bem simples, né? Coloquei o cabo de rede O HDMI Que vem lá da placa de vídeo Ou da placa mãe, né? E o cabo da fonte De alimentação, né? Beleza Agora vamos fazer A mesma coisa Na TV Olha família Já coloquei o cabo De alimentação Aqui no extensor, né? Esse aqui é o All Out Show de bola E Vamos conectar aqui, né? Vamos colocar O cabo HDMI Agora vamos colocar A outra ponta Aqui na TV, né? Coloquei aqui também, galera Como vocês podem ver Coloquei esse travesseiro aqui, né? Vai que cai a TV Beleza? Agora vamos plugar O cabo de rede aqui E show de bola Só isso, galera Vamos ligar a TV E vamos ver Se vai funcionar, né? Espero que sim Beleza? Vamos clicar aqui Na opção De configurações Ó, já apareceu O PC lá Vamos lá para baixo E vamos pressionar O OK Vamos aguardar E olha só, galera Funcionou, mano E olha só, galera Tá recebendo A imagem Aqui do meu PC Né? Na TV Ah, mas não tá aparecendo Aqui no PC Vamos apertar O Windows P Vai aparecer Vai aparecer Vai aparecer essa telinha Aqui, ó, galera E vamos colocar Estender Ou duplicar, né? Vou colocar duplicar Aqui Só para mostrar para vocês Ó, coloquei Duplicar aqui E duplicou aqui, né? Então tá aparecendo Aqui no meu monitor Normal E aqui na TV Também Vamos abrir Um jogo aqui Para ver Como ficou, né, galera? Caraca, mano E olha só, galera Que doideira Deixa só Adminuir um pouco O volume, né? Vai ficar muito alto Beleza? Vamos testar aqui Nossa, galera Sem delay Já deu até Para perceber aqui Deixa eu dar um tiro Uhum Sem delay, mano Nossa, mano Que da hora, velho Deixa eu subir No cavalinho Vem cá E vamos dar Uma voltinha aqui Deixa eu ver Como corre Ah, é aqui Caraca, mano Que da hora, galera Pena que no YouTube Perde muita qualidade, galera Mas Tá muito boa Lembrando que só funciona É No máximo Em Full HD, tá? Em 4K Não funciona Ah, mas do Elisa Tem versão Desse Desse Extender Em 4K? Tem sim Só que é caro, daí Mas irei deixar na descrição Também Se eu achar, tá? O link, né? Aqui no Brasil Porque no Brasil É meio complicado Achar essas coisas Mas tem sim Mas olha só, galera Que doideira, galera Funciona muito bem Como vocês podem ver O som também funciona, né? Show de bola Vou testar um outro jogo aqui Olha só Essa qualidade, galera Que coisa mais top, mano Tá louco, velho Aí dá gosto de jogar, né? Mano, sem delay, galera Não tem nada de delay A qualidade da imagem Também está muito boa, galera Nossa senhora Olha, galera Vale muito a pena Investir Num aparelhinho desse, tá? Pra você que não quer gastar muito Com o cabo HDMI Compra aí um Extender aí Transforma o seu cabo De rede Em HDMI, né? E show de bola, galera Ó, estou jogando aqui No controle Como vocês podem ver E... Da hora, né, família? Então é isso aí Espero que você tenha gostado Quando que o seu gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho E lembrando Pra vocês aí Que os produtos Estão aqui na descrição Beleza? É isso aí Valeu! Tchau! Tchau!